Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para mais uma questão de matemática do Enem. O salto ornamental é um esporte em que cada competidor realiza seis saltos. A nota em cada salto é calculada pela soma das notas dos juízes multiplicada pela nota de partida, o grau de dificuldade de cada salto. O salto fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior soma das seis notas recebidas. O atleta 10 irá realizar o último salto da final. Ele observa no quadro 1, antes de executar o salto, o recorte do quadro parcial de notas com a sua classificação e a dos três primeiros lugares até aquele momento, esse quadro aqui. Ele precisa decidir com o seu treinador qual salto deverá realizar. Os dados dos possíveis tipos de salto estão no quadro 2. Você tem o quadro 2 aqui. O atleta optará pelo salto com a maior probabilidade de obter a nota estimada, de maneira que ele permita alcançar o primeiro lugar. Considerando essas condições, o salto que o atleta deverá escolher é do tipo... Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações, se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá. O que a questão pede? Professor, a questão pede que a gente determine o salto que o atleta deverá escolher, professor. Ele deverá escolher um salto de maneira que ele tenha a maior probabilidade, maior probabilidade de obter a nota estimada, de maneira que ele permita alcançar o primeiro lugar. De qual atleta nós estamos falando? Professor, estamos falando do atleta 10. E qual que é a situação dele? A situação dele, professor, está descrita no quadro 1. O atleta 10 é o sexto colocado e possui 687 pontos e meio. Agora, o primeiro colocado está com 829 pontos. Vamos ver quantos pontos separam o sexto colocado do primeiro colocado. Professor, para fazer isso, a gente tem que realizar uma subtração. Então, vamos fazer a quantia de menos. 829 menos 687,5. Professor, entendi. Você vai fazer essa conta de menos para ver quantos pontos faltam ao atleta 10 para obter, para chegar ali no primeiro colocado. Exatamente. Vamos fazer essa continha de menos. De onde tem zero, a gente não tira 5. A gente pode pedir emprestado daqui. Aqui tem 9, fica só 8. A gente aumenta 10 aqui. 10 menos 5 é 5. A gente coloca a vírgula na posição. 8 menos 7 é 1. 2 não dá para tirar 8. A gente pede emprestado daqui. Aqui fica 7. Aqui aumenta 10, fica 12. 12 tira 8, fica 4. 7 tira 6, fica 1. Então, faltam 141,5 pontos para ele se igualar ao primeiro lugar. Para ele ficar em primeiro lugar, ele tem que obter uma pontuação maior do que essa daqui. Concorda comigo? Entendi, professor. E como é que ele vai obter a pontuação nesse sexto salto? Bom, ele explica isso bem aqui. A nota em cada salto é calculada pela soma das notas dos juízes multiplicada pela nota de partida. Aí, o quadro 2 dá esses valores. Por exemplo, se ele fizer o salto T1, esse tipo de salto aqui, a nota de partida é 2,2. E a soma das notas dos juízes, 57. Essa é uma estimativa. Para saber a nota no salto, a gente deve multiplicar a soma das notas dos juízes e a nota de partida. Então, se ele escolher o salto T1, a expectativa é que a soma das notas dos juízes seja 57, a nota de partida é 2,2. E a gente multiplica para ver a nota dele no salto T1. Professor, entendi. Então, você vai multiplicar 2,2 vezes 57. Exatamente. Vamos fazer isso bem aqui. 2,2 vezes 57. Professor, muito fácil, né? 2 vezes 7 é 14, fica 4, vai 1. 2 vezes 5 é 10, mais 1, 11. 2 vezes 7 é 14, fica 4, vai 1. 2 vezes 5 é 10, mais 1, 11. Aí, é só adicionar aqui. 4, 5, 1 mais 1 aqui, 2, e aqui fica 1. Aí, aqui tem uma casa decimal, né? A gente marca uma casa decimal aqui. 125,4, professor, é muito pouco. Ele precisa de mais de 141,5. Então, o salto T1 já está eliminado. Ele não serve, porque a expectativa aqui é de que seja uma nota muito baixa. Apenas 125,4. Ele precisa de mais de 141,5 para alcançar o primeiro lugar, tá? Para ficar em primeiro lugar. Se ele escolher o salto T2, professor, será que dá certo? Bom, vamos ver. Vamos multiplicar a estimativa da soma das notas dos juízes, tá? Pela nota da partida. Ou seja, vamos multiplicar 2,4 vezes 58. Você sabe muito bem a tabuada. Você sabe que 4 vezes 8 é 32, fica 2 e vai 3. 4 vezes 5 é 20, mais 3 dá 23. 2 vezes 8 é 16, fica 6 e vai 1. 2 vezes 5 é 10, com mais 1 que foi 11. Então, agora a gente adiciona. Aqui nós ficamos com 2. 3 mais 6 é 9. 2 mais 1 é 3. E aqui ficamos com 1. Então, como temos uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui também. Bem, professor, 139,2 é muito pouco. Ele precisa de mais de 141,5. Então, o tipo de salto T2 também está eliminado. Vamos testar agora o T3. A soma das notas dos juízes, no caso, é 55. E a nota da partida aqui é 2,6. Vamos multiplicar. 6 vezes 5 é 30, fica 0 e vai 3. 6 vezes 5 é 30, mais 3, 33. 2 vezes 5 é 10, fica 0 e vai 3. Vai 1. 2 vezes 5 é 10, mais 1 dá 11. E a gente adiciona. Aqui ficamos com 0, aqui ficamos com 3. Aqui igual a 3 mais 1, 4. E aqui ainda temos 1. E uma casa decimal novamente. Professor, 143 pontos é ótimo, professor. É mais do que 141,5. Então, o salto T3 está pré-selecionado. Pré-selecionado. Ele tem uma probabilidade de 91,88%. De chance de obter essa nota dando esse salto. A gente quer aquele tipo de salto com a maior probabilidade. Então, o salto de tipo T3 está pré-selecionado. A gente ainda precisa avaliar se a probabilidade dele vai ser a maior. A gente ainda tem que ver aqui o salto de tipo T4. E também o salto de tipo T5. Vamos lá. Para fazer o T4, eu tenho que multiplicar 2,8 vezes 50. Tanto eu vou apagar essa primeira continha aqui que eu fiz. Se você precisar, você volta o vídeo para acompanhar novamente. Professor, já entendi. Você vai multiplicar 2,8 vezes 50. Exatamente. Professor, é muito fácil. 8 vezes 0 é 0 e 8 vezes 5 é 40, professor. É mesmo. 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 5 é 10, professor. E você vai adicionar. Aqui a gente fica com 0. Nessa coluna a gente fica com 0. Nessa coluna a gente fica com 4. E nessa coluna a gente fica com... Temos uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui. Professor, deu só 140. Não serve. Ele precisa de no mínimo 141,5 pontos. Então, o salto de tipo T4 está eliminado. Vamos avaliar agora o T5. Para fazer a conta do T5, eu vou apagar essa continha aqui. Vou fazer bem aqui nesse cantinho. Se você precisar, você volta o vídeo para acompanhar novamente. Nesse tipo aqui T5, professor, temos aqui 3 vezes 53. Vamos fazer essa conta. Eu vou fazer só assim. 3 vezes 53. Professor, mas é 3,0. Ok, 3,0 é o mesmo que 3. A gente pode fazer a continha desse jeito aqui mesmo, tá? 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 5 é 15. Professor, 159 pontos. Professor, ele está pré-selecionado, né? Sim, ele está pré-selecionado. 159 pontos é um desempenho muito bom. Mas olha a probabilidade, cara. A probabilidade de ele obter 159 pontos com o salto T5 é de apenas 87,34%. Agora, de ele obter uma nota de 143 pontos, a probabilidade é de 91,88%. Então, a gente vai ficar com o salto T3, porque ele quer o salto com a maior probabilidade de obter a nota estimada, de maneira que ele permita alcançar o primeiro lugar. Se ele fizer o salto T3, ele tem a maior probabilidade de conseguir 143 pontos e já ficar em primeiro lugar. Então, o salto é o salto do tipo T3. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!